Hoje eu tô vivendo, me sinto tão feliz, o que não tá bom demais, eu tô em paz, não pede, eu vou nada a ninguém, não, então ele pede, se vou furtando, pai, que eu tô jogando pra trás, só vendo o processo, pensei assim, tá aqui dormindo e me encontrou, então pensei, me esquece, portanto nos amdr se refei as ribeiu, Santafe,rible and me encontrou, então pensei, me vivre, eu tô vivendo, me sinto tão feliz, me sinto tão feliz, eu tô vivendo, aцо da noite, eu tô vivendo, parada, tá atrapal Mas que sé rapidamente, quando euStudio é o nosso país, ele pede, se vou furtando, Amém. 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 Amém.